Música Você sabia que o chocolate só podia ser consumido pela nata da Europa? Pois é, de lá pra cá ele se popularizou tanto que vários empreendedores acabam se arriscando nesse meio. E pra falar um pouquinho do dia do chocolate nesse programa tão delicioso, quem me acompanha como especialista é o chefe Marcelo Horta. Marcelo, muito obrigada por participar do programa. Eu que agradeço pelo convite. Bom, então vamos entender como essa família empreendedora está trabalhando o chocolate de uma forma tão legal e fazendo tanto sucesso. Bora lá. Bora. Dia do chocolate, nada melhor do que a gente comemorar esse dia em família. E a Brigadeiria, exatamente esse caso, que é da Verônica e da Nathalie, mãe e filha, que tem a empresa dentro de um apartamento, elas trabalham com entregas. Mas, gente, se vocês virem o Instagram da Brigadeiria, vocês vão ficar chocados com o tipo de marketing, o tipo de identidade que elas criaram. Então, primeiramente, muito obrigada por participar do programa. Obrigada. Obrigada. Marcelo, a gente olhando um pouquinho o marketing delas, né? Vendo como é que é trabalhar a identidade da marca delas, a gente tem uma percepção de valor muito nítida. Lindo, tá super bem produzido, tá clean, tá gostoso, dá aquela imagem que dá vontade de lamber o celular, assim, né? Super. Verônica, quando vocês pensaram na Brigadeiria, o que vocês tiveram de mais cuidado, né? Porque, se a gente falar de doce, a gente tem várias pessoas fazendo o que vocês fazem. O que você acredita que diferencia a Brigadeiria dos outros lugares? Qualidade. É assim, como eu sempre consumi, eu sempre fui muito, assim, viciada, posso dizer, em doce, é sempre muito exigente. Essa questão da família e tal, da minha avó, que eu já vinha fazendo desde menina e tal, e questão de produto, de qualidade, eu comecei a entender disso muito cedo e me tornei muito exigente. E aí, pra trazer pra dentro da nossa empresa, não poderia ser diferente, né? Eu odeio essa questão do sabor, de cada detalhe, tanto eu quanto a Nathalie, né? A Nathalie acabou herdando esse mesmo hábito, digamos, assim, ou esse critério de trabalho. Foi uma combinação de tradição da família com a modernidade. A minha mãe trouxe mais a tradição e eu trouxe mais a modernidade. Então, técnicas novas, porém, nunca perdendo a essência da família, o doce da avó, da bisavó. E a gente tem receita de bolo aqui, que é da avó, total, da avó, total, bolo da avó, bolo de vó, bolo de vó. Bom, as vantagens de se trabalhar em família, eu acredito que as vantagens sejam de você conhecer a pessoa com quem você está trabalhando. Isso é muito importante, né? Você conhecer, saber quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos de quem está ali do seu lado no dia a dia, no cotidiano, do trabalho, da jornada de trabalho. As desvantagens também é a questão de conhecer, né? E de, às vezes, não poder dar um feedback, você ficar meio receoso de dar ou não esse feedback. Eu sempre falo que eu fico muito receoso quando a gente, em trabalhar em família. Eu acho que trabalhar em qualquer ramo de comércio, principalmente na gastronomia, eu acho que requer a separação muito importante de saber que, naquele momento, a gente é família. E, em outro momento, nós somos profissionais, estamos ali em prol de um bem em comum. Eu acho que isso é muito relevante, precisa ter uma maturidade profissional e pessoal muito grande para que dê certo. Nathalie, pegando um pouquinho desse gancho, né? Da essência. Porque, gente, a ideia, a história da marca é muito interessante, né? Porque a gente pensa, não, sempre tive um sonho de trabalhar com doce. Aqui não foi bem assim. Então, conta um pouquinho como é que foi. Foi uma história muito engraçada, assim. Na pandemia, acho que todo mundo se viu sem saber o que ia acontecer. E eu queria fazer alguma coisa naquele momento ali, estava parada. E aí, um dia, todos os dias, quando eu deitava na cama, eu pedia a Deus. Deus, me orienta, o que eu vou fazer e tudo mais. Um dia, eu estava no fogão da minha casa, fazendo um purê de batata, eu nunca mais vou me esquecer disso. E veio a palavra brigadeiro na minha cabeça. Eu não estava pensando em nada, só veio a palavra brigadeiro. Nesse dia, minha mãe, por conhecimento, estava do meu lado, na mesa. Eu só cheguei para ela e falei, mãe, brigadeiro, eu quero trabalhar com brigadeiro. Ela me olhou, só que eu não esperava a resposta tão rápida dela. Ela falou, então tá bom, então estuda, se dedica para você trabalhar com isso. Aí eu, tá bom, então tá bom. No dia seguinte, já estava matriculada e na semana seguinte, já estava no curso e dali, vambora. Mas isso, como eu falei, baseado no quê? Eu falei isso do marido, ele sempre falou que eu tinha que trabalhar com doze, com comida, com coisa assim. Justamente pelo histórico da família. Exatamente isso, ele já sabia assim, ah, eu gosto disso, você faz isso muito bem, você faz isso que é assim. Então quando ela falou, imediatamente, porque a preocupação dele maior da vida era encaminhar a Nathalie para que ela tenha a independência financeira dela, tivesse, né, e tenha hoje em dia, eu posso falar, presente. Através do doce eu achei, então, assim, uma surpresa. E foi embora, daí nunca mais falou. Agora, mas pegou muito de surpresa, tá? Porque, assim, eu nunca peguei minha filha vencada. Nunca. Mas vai te ensinar aqui. Eu costumo brincar que eu não sabia fazer, que tá um ovo, gente. Eu não sei como, de onde... Eu não sabia que o ramo era da alimentação, agora o quê da alimentação? A verdade é que, acho que já tava no meu sangue. Acho que a verdade era essa, assim, eu só não sabia, e eu fui aprimorando, estudando, e o brigadeiro, a gente começou no brigadeiro e abriu outros caminhos, né? Depois do brigadeiro vieram os bolos e o brownie, pronto. Aí a gente começa a estudar tudo. Isso, né, com a aceitaria, de modo geral. Por exemplo, eu sempre fui, é, extremamente apaixonada por macarrão. Então, quando surgiu a oportunidade de estudar o macarrão, meu Deus do céu, que prazer, gente. Que alegria, assim, meu Deus, sabe? Fiquei muito satisfatória. E a paviloba, que são doces também, que são, por exemplo, lógico, macarrão é muito mais comum aqui no Brasil do que a paviloba. Mas aí a gente traz um pouco essa tradição também, porque a gente sente também um pouquinho de saudade. A gente gosta dessa coisa de Portugal e tal. E a gente passou a conhecer a paviloba lá. Quando eu tive a oportunidade de aprender receita e tudo mais, meu Deus, que barato. Então, quer dizer, você pegou um produto também que você tinha alguma ligação afetiva, que é a paviloba. Gente, pra quem não conhece, é esse doce aqui, lá de Portugal, que é muito comum em Portugal. Muito legal. E trouxe e colocou dentro do seu negócio. Isso. Bom, acho que o momento certo pra aumentar o leque de produtos a serem oferecidos é a partir do momento que eu acho que é sempre importante começar com poucos produtos, realmente. Começar com o mínimo bem feito, muito bem feito, com um produto muito bem consolidado. E a partir dessa consolidação desse produto, a pessoa vai colocando produtos, englobando produtos no seu portfólio. E vendo, claro, se tem saída, o que tem saída, o que não tem, vai conseguindo fazer essa retirada, tirando, colocando, fazendo esses testes. Ampliar demais um cardápio, um leque, uma gama de produtos é muito complicado, porque isso gera um custo. Um custo de insumos, de operação, de compra de utensílios e equipamentos, que a gente às vezes não tem naquele momento. Então a gente tem até de estudo, de reflexão, saber se a gente dá conta de fazer aquele produto num padrão, criar uma padronização. A gente tem que ter essa noção de padronização, saber que o nosso produto está muito bem padronizado para ser ofertado e oferecido aos nossos clientes. Então eu acredito que o momento certo é quando a gente tem um produto muito bem consolidado e a gente vai identificar que a partir daquele momento, quando a gente tem um produto, a gente vai conseguindo colocar produtos que vão aumentando o nosso leque. Marcelo, trabalhar com produtos que têm um cunho afetivo, como é o doce e o chocolate, o que esse empreendedor que trabalha nesse ramo, que trabalha com emoção, que trabalha às vezes com um presente ou uma comemoração, o que é importante ele ter em mente na hora que ele entra nesse segmento? Ó, antes de eu respondê-lo, só uma coisinha. Se eu falar alguma besteira é porque eu não estou conseguindo raciocinar direito com os cheiros que estão aqui. É difícil. Tem um conceito japonês que é um pouco complexo e eu vou botar ele bem resumido aqui, que é o ikigai. Que é basicamente o que você ama com o que alguém precisa e estaria disposto a pagar. Eu acho que vocês uniram isso, né? Vocês trouxeram a questão da família, fizeram um produto lindo, muito bem apresentado, qualidade incrível e que deu o resultado que deu. Então, eu acho que você já tem um produto top, já tem a clientela, o Instagram está aparecendo em uma vitrine. Talvez trabalhar um pouquinho a questão do desejo. Daquela, pegar a Nathalie dando aquela mordida gostosa, sexy no brigadeiro, assim. E a pessoa fala, caraca, eu quero muito isso. Porque é maravilhoso, é lindo, mas e aquela sensação do humm, né? Sim, sim. Também de ver o produto por dentro, né? Sim, é textura. É textura. Uau, não é? Aí veio a questão também, gente, do chocolate. O chocolate também é recente. Porque chocolate não é você pegar, derrever o chocolate e colocar na forma e acabou. Tem um trabalho no chocolate, quer dizer, você aprende a trabalhar o chocolate, chama, é, você é pra... Temperagem. Temperagem, né? Então, assim, também foi um outro conhecimento adquirido que, assim, foi super satisfatório de estar sendo. Porque chocolate é um produto muito consumido. Sim. Muito consumido. É, tanto nas coletivas, né, que a gente participa, quanto em casamentos, em festas e presenteáveis também. Então, sempre chegam datas comemorativas, sempre que o chocolate é o carro-chefe, né? Digamos assim, chocolate e macarrão. Bom, estimular a vontade, estimular a vontade de comer chocolate com imagens tentadoras, eu acho que é totalmente viável, né? Acho que chocolate remete muito a essas imagens tentadoras, eu acho que tá aí a comunicação dessas grandes marcas, dessas grandes redes. Utilizam isso, fazem disso algo extremamente relevante há muito tempo. Então, acho que pro pequeno empreendedor, pro empreendedor da área também, da confeitaria e da chocolateria, isso também é muito relevante. Então, utilizar em marcas bonitas, fotos bonitas, contratar pessoas ou tirar uma foto bonita, né? Não pegar fotos de sites, de internet, de Google, né? Dar um site de busca e colocar, não. Tire a sua foto, dê valor ao seu produto. Acho que isso é extremamente importante pra valorização do seu produto, não só na confeitaria e chocolate, mas em qualquer ramo da gastronomia e da cozinha. Marcelo, a gente olhando assim, o modelo de negócio delas, né? Às vezes a gente tem uma falsa ideia, uma falsa impressão de que, obrigatoriamente, o empreendedor vai ter que sair daquele lugar pra ir maior e crescer sem parar. Elas não, elas estão no tempo delas, na escolha delas, né? No modelo que funciona pra elas. Essa percepção do empreendedor, né? Entender o que funciona, o que naquele momento é melhor. Como é que ele pode trabalhar isso na cabeça dele e controlar um pouquinho também a ansiedade? Porque deve ter uma galera ansiosa aí também, né? Eu acho que o modelo dela tá perfeito, modéstia à parte. Eu uso mesmo o modelo de negócio, eu tenho uma empresa que também é uma produção fechada. Então eu acho que quando você entra nesse modelo de produção fechada, o modelo de negócio fechado, você evita o custo de aluguel. O custo de luvas, que a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro a gente paga. Tem a questão da exposição, exposição à violência, que é um tema a ser trabalhado. Os custos são muito maiores. Então, por que dar esse passo? Eu acho que primeiro você valida a ideia, valida o modelo de negócios. Cativa os seus clientes, tá funcionando, tá bom. Um time que tá ganhando não se mexe. Ah, amanhã eu quero expandir, quero botar uma vitrine, mas é um outro momento. E aí vai ser o teu modelo de negócios que vai te dizer que você precisa dar esse próximo passo. Não é por uma questão de abrir, olha, eu quero, eu tive um sonho e vou botar uma loja no shopping. Você dá um passo maior que a perna, depois você volta atrás, aí você perdeu o cliente, você sujou a marca. A gente tem o clássico, que é o brigadeiro ao leite. A gente consegue brincar com o tradicional e com o belga. Depois disso vieram outros sabores, né? Churros com doce de leite artesanal. A gente preza muito pelo artesanal. Então, o nosso doce de leite é feito aqui. O morango também, o sabor de morango, a gente sempre preza usar a fruta mesmo. A geleia, a gente tem uma geleia deliciosa também, super artesanal, com a própria fruta. Gente, então vou pedir para as meninas explicarem um pouquinho. Isso aqui não são todos os produtos que vocês trabalham, né? Mas é uma amostra. O que a gente tem aqui? Então, aqui nós temos uma pequena amostra mesmo, né? Fizemos um resumão, assim, para poder estar gravando com vocês. Nós temos os nossos bombons. Tem vários sabores, são recheados de vários sabores. Pode ser recheado com brigadeiro, pode ser recheado com ganache. A ganache, elas são saborizadas. Tem uma gama. Exatamente. Os nossos bolos de pote. Nós temos o carro-chefe, que é o bolo de cenoura, o bolo de brigadeiro com doce de leite, o brownie com doce de leite, fatia de brownie. O bombom de morango, que é, assim, a sensação, eu acho. Todo mundo gosta muito, extremamente vendável, muito procurado. O chocolate é muito versátil, né? A gente consegue fazer do bombom recheio e até mesmo com o feito de um brigadeiro, né? Então a gente consegue brincar muito com o chocolate na brigadeirinha. E os chocolates que nós trabalhamos são chocolates nobres, né? Ele, às vezes, é belga ou somente nobre, né? São dois chocolates de alta qualidade. Isso é uma preocupação da brigadeirinha, como a gente mencionou anteriormente, né? Essa questão de qualidade. Ah, qual o seu diferencial, né? Qual o diferencial da brigadeirinha? A qualidade, então, nós temos... Trabalhamos com um chocolate nobre ou chocolate belga. Isso é de acordo com a escolha do cliente. E nós temos as opções, algumas opções aqui de brigadeiros. Sabores de brigadeiro, né? Com blossom, aí, por exemplo, esse aqui é um blossom de chocolate belga, né? Aquele rosinha também é blossom de morango de chocolate belga. A gente tem mais um aqui. Isso, isso. A gente vai botar até aqui, assim, ó. Pra dar uma disfarçada, ó. Que lindo. Um muito procurado também, gente. É ninho, brigadeiro de leite ninho. É ou burro, como está aqui agora, né? É exposto. Ou burro, Nutella, que já acabou. Já acabou. E não fui eu. Não fui eu. É, acabou. A gente não tinha, assim, pra entregar hoje. Então, churros e essa variedade, né? Temos uma... Tudo começou com eles. Tudo começou com eles. É, com os brigadeiros. Com os brigadeiros. Com os brigadeiros, isso. E as ideias desses sabores, né? Como é que foi feito? Isso. Então, a gente tem o clássico, que é o brigadeiro ao leite. A gente consegue brincar com o tradicional e com o belga. Depois disso vieram outros sabores, né? Churros com doce de leite artesanal. A gente preza muito pelo artesanal. Então, o nosso doce de leite é feito aqui. É, o morango também. O sabor de morango. A gente sempre preza usar a fruta mesmo. A geleia. A gente tem uma geleia deliciosa também. Super artesanal. Com a própria fruta. Então, assim, a gente agrega muito valor ao brigadeiro, trazendo vários tipos de sabores mesmo. E flakes, né? Os blossoms, que aí são belgas também. Então, a gente consegue brincar bastante. Bom, eu acredito que essa... A questão do empreendedorismo na área de chocolate, ela pode ser... Ela é possível tanto na diversificação dos preços, quanto na diversificação dos produtos. Isso é muito importante. Acho que tem mercado pra tudo. Como eu falei, eu acho que o mercado, ele tende a atender as pessoas que têm uma condição de renda um pouco mais desfavorável, né? Como as pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior. Então, acho que tem nicho de mercado pra todo mundo. A gente precisa identificar qual o nicho de mercado que a gente quer. Existem barras de chocolate a R$3,50. Como existem barras de chocolate a R$30. E todos vendem e todos estão satisfeitos. O mercado consumidor quer esse tipo de produto, né? E eu acredito que cada vez com mais qualidade. A gente estava falando que vocês também estão se preparando, vendo... Pegando uma consultoria pra entender o que o mercado quer, né? Qual é a importância dos empreendedores terem isso também em mente, Marcelo? Entender assim, já tenho meu negócio, já tá formado, já consigo fazer a operação tocar bem. Em que momento que ele tem que entender... Peraí, agora talvez uma consultoria seja interessante. Qual é esse momento? Eu acho isso super importante, porque você implementa um produto de qualidade, você se posiciona no mercado, você tem as suas mídias sociais já com a sua identidade. Talvez tenham oportunidades ocultas que estão ali que a gente não vê. Então eu acho que nesse momento que você se estabelece e coloca tudo num patamar de qualidade que você deseja, a consultoria vai ajudar muito. Porque ela vai trazer oportunidades que... Às vezes a gente faz isso, né? A gente falou sobre isso. A gente... Quem vê de fora, né? Quem vê de fora. Dá nosso DNA nas coisas. Ah, sim. E às vezes a gente tem uma oportunidade que a gente não tá vendo que tá ali do nosso lado e que gera, vai gerar resultado, vai fazer você expandir a tua linha de produtos e às vezes até sem concorrente, né? É, então, a questão da via fraga é essa, tipo assim, ela é uma questão, ela vem com uma equipe, né? Então, assim, é uma parte financeira, né? É marketing e esse direcionamento. Por exemplo, gente, vender no iFood, não é só você colocar lá na plataforma sua foto, não, não é isso. Tem todo um trabalho ali por trás e que, assim, eles se especializam nisso, sabe? Então, assim, você buscar esse tipo de trabalho pra dentro da tua empresa... Agrega muito. Muito, agrega muito. Não é só você colocar a foto do seu produto ali e esperar tocar. Entra justamente aquela questão de aumentar a equipe. Se a gente quiser dar conta de tudo... Aumentar a demanda. A gente não consegue. A gente precisa ter pessoas que entendam melhor do que a gente pra poder... Vocês especializaram essa parte. Exatamente. Porque a gente não consegue fazer tudo. Bom, eu acho que estudar, estudar sempre é muito importante. Eu não poderia ter outra resposta enquanto professor, gastronomia, há mais de 10 anos. Acho que isso é extremamente importante. Não só pra gastronomia, mas pra qualquer área do conhecimento. A gente percebe que muitas pessoas querem empreender na área da cozinha, na área da gastronomia. E muitas vezes querem empreender sem saber cozinhar, né? Porque acham que todo mundo come, ah, todo mundo come, eu vou vender comida. E não é assim. A gente precisa estudar. E estudar é extremamente relevante. É muito importante pra qualquer empreendedor. E estudar gastronomia também é muito importante. O nosso curso é muito amplo. A gente estuda a parte de marketing, de empreendedorismo, de recursos humanos, de nutrição, né? Então, a gente faz todo esse apanhado de disciplinas pra sim cozinhar. Isso é muito importante. Estudar é extremamente relevante. Eu sempre brinco. Estudar nunca é demais, né? Isso é uma frase que muitas pessoas falam. Eu também partilho da mesma ideia. Acho que estudar sempre é muito importante. A gente não deve parar de estudar. Eu acho que qualquer negócio que se preze, a gente tem que saber do que está fazendo e saber por que está fazendo para passar a imagem de credibilidade ao nosso cliente. Eu fico muito na parte de imagem. Eu me preocupo muito com a imagem, com o público-alvo, com o que a gente quer passar no Instagram. Eu fico diante da Bia vir, né? Da consultoria dela. Ela trabalha muito. Gente, pra editar um vídeo, sabe? É muito trabalhoso. E ela tem muito conhecimento. Ela trabalha a Canva, trabalha a... Gente, muita coisa. Muita coisa. Eu tenho umas manias assim, até de imagem mesmo. Por exemplo, eu gosto da imagem branca. Eu gosto de dar o foco no produto. Ela fotografa. Textura do produto. Então, você é a responsável pelo branding maravilhoso que a gente tanto falou. Está vendo, Marcelo? Sim, ela é super assim, ela é super exigente. Ela entende essa questão, ah, tem que ser a luz do dia, que tem que ser... Porque eu, eu fico assim, anda, vai, não sei o que. Tipo assim, pode ser a luz? Não pode. O mim pode ser essa daqui. Ela não pode, tem que ser a luz. Gente, se fosse pela minha mão no Instagram, eu estaria assim. A importância. A importância do equilíbrio. Mas assim, lógico que eu acho lindo e é aquilo daquele jeito que eu gosto, sabe? É tudo clean, é tudo pensado, é tudo desse jeitinho também que eu gosto. Nesse ponto, a gente tem, assim, o pensamento idêntico. Porém, ela tem todo esse conhecimento e eu não tenho. Então, eu não tenho paciência, né? Tipo assim, ah, eu vou tirar foto. Ai, 60 mil fotos. Eu fico, pelo amor de Deus. Acaba logo. Mas sai ali, no final, aquela perfeição. A perfeita. O Na Estação Especial Mundo do Chocolate, dia do chocolate, chega ao fim. E eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Marcelo, muito obrigada por ter participado como especialista. Eu tive um trabalho árduo. Meninas, muito obrigada. Vocês estão de parabéns. Os produtos são incríveis. Que bom que você gostou. Obrigada. Meninas, muito obrigada também. Obrigada a vocês. Foi um prazer enorme. Espero vocês no próximo programa. Canal Empreender. Assistir. Já é um bom negócio. Agora é a parte difícil. E aí